Quando a gente fala Sertão, a gente está falando do Sertão do Piauí, mas o Sertão não é só no Piauí, não é só no Estado. Eu falei que 6 mil é o Sertão todo, não é só o Piauí. O Sertão compreende todos os estados do Nordeste. É, o que a gente entende como Sertão? É, isso é bacana falar. Porque já que tem gente que fala assim, eu fui no Sertão, fui lá em Recife. Caramba, tem, mas tem, mas tem. Quero tirar feras lá no Sertão. Eu vou em Recife, fui lá na praia. Porque, assim, Sertão, na verdade, o termo técnico é semiárido. E existe semiárido em vários lugares do mundo. Uma coisa bacana de saber é que o Sertão do Brasil é o Sertão mais populoso do mundo. Então, pensando em regiões semiáridas, não tem nenhuma região semiárida do mundo com tanta gente morando como no Sertão do Brasil. Então, é um lugar populoso. Porque a gente faz as comunidades pequenininhas, mas junto a todo mundo está muita gente. Então, o Sertão compreende todos os estados do Nordeste, menos Maranhão. Maranhão, tecnicamente, não tem Sertão. E o Norte de Minas, que é o Vale do Jequitinhon, aquele espadão, que também é semiárido. E semiárido é um lugar que tem, normalmente, uma precipitação de chuva, que chove no ano entre 400 a 600 milímetros de chuva. Em São Paulo isso é tipo 2.400 no ano, e no Sertão é de 400 a 600 no ano. E tem aquela vegetação... Jequitinhon é onde tem os quilombolas. Tem os quilombolas, isso. Minha esposa foi também fazer missão lá. E lá é Sertão, considerado Sertão. E tem aquela vegetação da Caatinga, aquela vegetação mais baixa, que os caras ficam bem secos quando não chove. Então, é uma região característica. Então, quando a gente fala assim, chuva no Sertão e tal, Deus fez o semiárido com pouca chuva. Isso foi o plano de Deus fazer assim. Não é uma coisa assim, tipo, não chove. Não, Deus fez assim. A gente tem que saber como... É uma região, é um clima, não é? É, é um clima. É um clima. Então, chove daquele jeito mesmo. Lógico, tem ano que é pior, mas o normal é daquele jeito mesmo. Qual que é? Eu não sei nem se você tem essa resposta. Vamos supor que uma igreja... Cara, eu quero implantar uma igreja, uma base, sei lá, nessa cidade A. Qual que é o trâmite? Você tem que enviar uma equipe antes. Como que funciona isso? Boa pergunta. Eu acredito... Alguém me perguntou isso ontem, né? Como que começa uma igreja no Sertão? Isso, seria isso. Seria isso a pergunta. Então, eu acredito que hoje existem muitas igrejas ou missões que já estão na região. Então, o primeiro passo é... Deus me falou para ir para o Piauí ou para Pernambuco, não sei o quê. Primeiro, conectar com alguém que já está lá. Primeiro. Porque, cara, você ir do nada, fazer o trabalho do zero, você vai perder tempo, dinheiro e não precisa. Então, conectar com alguém que está lá. Segundo, é você mandar alguém para sondar a terra, para ver como que é. Você foi para lá, tem alguém de confiança lá? Eu acho que tem alguns caminhos. Pode fazer que nem o pastor fez comigo, Zé da Água. Eu quero abrir uma igreja no Sertão, não tenho ninguém para ir, mas eu quero apoiar você. Você tem alguém? Eu falei, tenho. Então, vou apoiar o obelo e você abre lá, a gente abre junto. Então, você pode conhecer algum trabalho no Sertão e apoiar esse trabalho para expandir. Ou você pode, se a sua igreja tem uma condição, uma estrutura, pegar o obelo teu e mandar para o Sertão e começar a abrir igrejas lá. Tem uma igreja de BH, chama Igreja Batista Central, do pastor Paulo Mazone. Cara, eles literalmente foram para o Sertão e começaram a abrir igreja lá. Mandaram o pessoal dele para o Sertão, literalmente, mandaram lá, você quer ser missionário? Tá, então vai para o Sertão. E já tem acho que umas quatro, cinco igrejas abertas lá e estão bombando. Quanto que custa financeiramente? Você tem noção? Cara, isso é uma coisa boa. Não sei se é boa, pode ser. Posso falar... Interessante. É interessante, porque falar boa pode fazer meio ruim. Porque o custo no Sertão é muito baixo. Então, um casal local, eu digo local, com um salário mínimo, já está com um sustento bacana. Mil reais lá, você vive bem. O aluguel de uma casa lá é 200 reais. Nossa! Então, você não tem nem por onde gastar, você não tem shopping, você não tem nada. Então, isso é bom no sentido de que é uma missão que não é cara, no sentido de que não é cara. Mas se vir alguém de São Paulo para lá, então, às vezes, o custo é um pouquinho maior, porque o cara quer morar em uma casa um pouco melhor, quer ficar indo no shopping, na outra cidade, enfim, é diferente. Mas alguém desse local mesmo não é caro para você manter. Por isso que eu falo que a gente tem tudo para invadir o Sertão com força e fazer uma diferença. Tem tudo, porque hoje já tem muita coisa acontecendo que dá para você apoiar e expandir muito. Obrigado.